Os trabalhos da Operação Tapa Buracos acontecem simultaneamente em bairros diferentes, a fim de atender a demanda. Após o período chuvoso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura retoma as atividades de reparação da camada asfáltica que foi bastante deteriorada. Nessa sexta-feira, uma das ações foi concentrada nas ruas do bairro Bacuri, depois de passarem pelo conjunto Hélio Queiroz, Sabiá e Vila Arias. Foi muito importante, muito importante mesmo, porque aqui estava fazendo até medo de uma criança ser a dois, ter uns buracos correndo para ir para baixo. Outra equipe também estava no residencial Vila Paraíso, onde a comunidade também já solicitava pelos serviços de reparação da pavimentação. Com o trabalho chegando, os moradores acreditam que o tráfego de veículos e pessoas tendem a ser mais tranquilos. Realmente aqui estava muito ruim essa rua, né? Estava ruim demais. Já tinha caído até um senhor de bicicleta, caiu a boquinha da noite, eu estava bem aqui. E vi, ele caiu de bicicleta ali dentro daquele buraco.